E aí galera, tudo de boa? Aqui quem tá falando é o Bunky e saindo aí mais um vídeo no canal do Bunky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando aí do episódio 11 de Kimetsu no Yaiba aí, a segunda temporada, o último episódio aí do Arco do Distrito do Entretenimento, que será lançado aí galera dia 13 de fevereiro. Contando aí galera, com 45 minutos, esse episódio, o último episódio da segunda temporada maravilhoso, que vai ser aí o início, o final desse episódio vai ser o início da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. E no final do vídeo galera, eu vou falar pra vocês onde vocês podem assistir aí Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada aí, todos os episódios legendados em HD gratuitamente. É isso mesmo, você consegue assistir o último episódio que lançou agora, o episódio 10 e também o episódio 11 aí no dia 13 de fevereiro. E pra quem é inscrito aqui no canal galera, aí no dia 13 de fevereiro, eu vou trazer o episódio mais só em inglês para todos vocês assistirem aí a partir das 11 horas. Eu vou trazer o link aqui direto para vocês assistirem, beleza? E antes de estar começando o vídeo galera, eu vou mandar um salve para algumas pessoas que comentaram no meu vídeo anterior. Um salve para o Marcelo, para o Ntel Revius, para o Pedro Gabriel, para o Tanjiro, para o Júlio César, para o meu amigo aí Assault Módulo, para o Tissu Jinoto Lof, para o João Pedro, para o Mike Soares, para o Hashira BR, para o Isaac, para o FZN FPS, para o Akimi Sensei, para o Tio do Raimi JPG e a última aí, Sabrina. Um salve e um abraço para todos vocês. Falado tudo isso galera, bora começar. Bom galera, como vi mais no episódio 10, aí foi cortada a cabeça da Lua Superior de número 6. Foi cortado no mesmo instante a cabeça de Daki e a cabeça de Giltaro. E o que muitas pessoas perguntam, fala, Bucky, vai ter terceira temporada? Sim galera, vai ter. Nesse último episódio aí que terá 45 minutos de duração. E outra coisa que as pessoas perguntam, Bucky, onde você assiste aí legendado em HD direitinho? Galera, ao meio-dia, ao meio-dia, no dia 13 de fevereiro, é lançado na Crunchyroll e também na Funimation. Para assinantes, prêmio. Bucky, eu não tenho dinheiro onde eu assisto gratuitamente e baixar também esse episódio. Então vamos lá galera, você consegue assistir em dois aplicativos. A uma da tarde, você consegue assistir aí, tanto no aplicativo Romor Animes e quanto no aplicativo Better Animes. E lembrando, o Better Anime você consegue baixar aí no seu celular. Bucky, qual é o site que eu consigo assistir e baixar? Bom, o site para baixar também é o Better Anime. E o para assistir aí é o Sub Animes. No Better Anime também dá, tem a opção também de assistir. Mas muitas pessoas preferem aí baixar. Se você assiste em outro lugar, em outro app, em outro site, deixa aí nos comentários para estar ajudando aí os outros inscritos. E esse episódio será muito interessante, só fazendo um resumo rápido para vocês, que eu já li o mangá. Vai contar um pouquinho o passado de Daki e também de Giltaro. Vai mostrar como os caçadores estão se recuperando e como vai ser aí o Boyashiki falando com eles. Vai ser basicamente isso aí, digamos o pontapé inicial para a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Que vamos receber o anúncio aí no final desse episódio maravilhoso. Beleza galera? Então o vídeo de hoje foi mais a respeito disso. Espero que todos vocês aí tenham gostado. Lembrando, deixa o like, compartilhe e ativa o sininho. Porque além de se inscrever, você tem que ativar o sininho porque o YouTube tem um bug galera muito grande. E na descrição vai ter aí o meu grupo do WhatsApp e meu Instagram aqui do canal. Beleza? Então galera, falado tudo isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e tchau, tchau.